Olá! Nos Alpes italianos, no passado existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas para a produção de vinho. E uma vez por ano acontecia uma grande festa para comemorar o sucesso da colheita. A tradição exigia que nesta festa, cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho, o de maior sucesso, e todos colocavam dentro de um grande barril que ficava na praça central. Um dos moradores pensou assim, por que eu vou levar uma garrafa do meu mais puro vinho? Vou levar água. No meio de tanto vinho, o meu não fará falta. E assim ele pensou e assim ele fez. E conforme o costume, em determinado momento, todos se reuniram na praça, cada um com a sua caneca, para provar aquele vinho cuja fama se estendia muito além das fronteiras do país. Contudo, ao abrir a torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu água. A ausência da minha parte não fará falta. Foi o pensamento de cada um dos produtores. E todos tiveram a mesma ideia. Ao invés de levarem o melhor vinho, todos levaram água. Muitas vezes nós somos conduzidos a pensar, tantas pessoas existem nesse mundo, se eu não fizer a minha parte, o meu trabalho, isso não terá importância. Será que é assim? Se eu não fizer a minha parte, certamente a diferença haverá. O mundo em que eu vivo ficará mais pobre. Deus é trabalhador, porque Deus é construtor. Deus realiza a sua obra, Deus cria o mundo e Deus, ao criar, observa a sua criação. Já pensou, se Deus colocasse água na forma da criação, não sairia nada. Deus criou o mundo e viu que tudo o que fez era muito bom. Deus abençoa a criação. Depois de criadas as coisas, vai para a sua obra principal, o ser humano. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E Deus quer mostrar para nós que cria o homem com características especiais. A primeira dela é a liberdade, que é algo sagrado, liberdade dada por Deus para ir e vir, liberdade para pensar e no pensamento a capacidade de criar ideias e nos dons a capacidade de criar muitas coisas. Somos feitos a imagem e semelhança de Deus para sermos parceiros na criação. E essa liberdade dada por Deus nos possibilita continuarmos a obra da criação. O mundo não foi acabado por Deus. Deus escolhe o ser humano para ser parceiro na criação. E Deus mostra que a vida é uma continuidade. Tudo precisa ser continuamente transformado para que a vida seja preservada e para que seja continuada. Da liberdade dada por Deus vem a responsabilidade. Se Deus nos deu a capacidade de sermos parceiros, vem de nossa parte a responsabilidade de conduzir as coisas da melhor forma possível. E eu sou responsável pela continuidade da criação. Eu sou responsável por este mundo, por tudo o que existe. Fomos criados por Deus para fazer a diferença. O mundo, o lugar onde eu vivo, precisa ser construído a cada dia. Com os dons e talentos que eu possuo e que devem estar sempre à disposição para gerar mais vida. Você sempre tem que estar motivado para fazer a sua parte. Tenha um pensamento diferente dos outros. E faça o seu trabalho independente do que os outros possam estar fazendo. Ou quem sabe, estar pensando. A sua parte faz a diferença. Seja parceiro de Deus, tenha responsabilidade. O mundo precisa ser construído. Tchau para você.